Olha, eu recebi um e-mail muito divertido, achei muito legal o e-mail que eu recebi. Aliás, você pode mandar o e-mail pra mim, né? Você pode mandar aqui o e-mail que tá aparecendo, o e-mail que eu vou receber as suas dúvidas. Então, perguntas para... Perguntas para o William. Arroba de e-mail.com. Só.com, né? Só.com. Então, manda uma pergunta pra mim. E aí eu recebi uma pergunta esses dias assim, William, como é que faço pra ter a autoestima da Rasputia? Você não conhece a Rasputia daquele filme do Norbit? É Norbit que chama? É, né? Então eu tô confirmando tudo aqui com o Renan. Por quê? Bota um pedacinho do vídeo pro pessoal que não lembra dela. Todo mundo nessa cidade sabe que Rasputia Letmore é linda. Eu não sou linda. Você é linda, mulher. Todo mundo sabe. Ela não quer ser mulher cliente. Mesmo uma rosa como eu precisa de água de vez em quando. Ou um pouco de ene para alisar as pétalas. Tudo numa boa. A Rasputia tem uma autoestima incrível. Eu achei muito legal a pergunta que chegou pra mim. Escrita assim. Olá, William. Eu gostaria de saber como eu faço pra ter a autoestima como da Rasputia. Por quê? A Rasputia é totalmente fora dos padrões, né? De beleza. E automaticamente ela tem uma autoestima incrível. Como eu sou o autor do livro Traga Seu Amor de Volta. Como trabalhar a sua autoestima. Empoderar o seu autoamor, não é? Trazer o teu... Traga seu amor de volta. Traga o seu amor de volta. E eu recebi esse e-mail. E achei muito legal. E aí eu separei três passos. Três passos. Pra você ter uma autoestima como da Rasputia. Em três passos. Como você vai treinar a tua mente a partir de agora, né? E o mais legal de tudo é que você pode se inscrever no meu canal. Se você quiser falar outra coisa, né? Se inscreve aqui no meu canal. Pra você receber as novidades. Porque toda semana eu lanço um livro novo, respondendo as perguntas. Um livro novo não. Um vídeo novo. Um vídeo novo. E aí respondendo as suas dúvidas. E as dúvidas de tantas outras pessoas. Aí você recebe a notificação. Então clica aqui no botãozinho e se inscreva. E clique no curtir. Antes do primeiro passo, tá? O primeiro passo pra você ter uma autoestima como da Rasputia. É se achar linda. Ou se achar lindo. Também serve pros homens, né? Porque você pode reparar que ela se acha bonita. Tem uma cena muito legal que eu adoro. Que ela tá no salão de cabeleireiro. Aí chega uma mulher. Pra se arrumar do lado. E a mulher fala assim. Olha, eu vim me arrumar porque eu vou ter um encontro. E aí a mulher fala assim. Aí ela fala pra mulher assim. Ah, mas você vai ter um encontro mesmo? Você tá se arrumando pro outro homem? Sim. E ela tá do lado também se arrumando, né? A Rasputia. Aí a mulher fala pra ela assim. E você? Tá se arrumando por quê? Você já tem marido? E aí eu acho bárbara a resposta que ela dá. Ela fala assim. Menina, eu não tô me arrumando pro meu marido. Eu tenho uma reputação, sei lá. E ela pergunta. Eu sou linda? Não sou linda? Não sou linda? E ela vai falando, né? O quanto ela é linda. O quanto ela vai falando pra ela mesmo que ela é linda. Então o primeiro passo é você achar linda. Se tem alguma coisa em você que não te agrada. Ah, tô um pouquinho mais gorda. Ah, eu tô num padrão, não sei o quê. Porque comece a transformar aquilo que te incomoda. Pra trazer pra você do jeito que você se achar linda. Pra você se olhar no espelho e falar assim. Eu tô linda e eu tô indo pro salão de cabeleireiro. Pra me arrumar, me vestir pra mim, me colocar linda. Porque primeiro, eu me amo. O segundo passo muito importante que a Rasputia tem, entre tantas coisas que ela tem. Sabe o que ela faz, a Rasputia? Ela é confiante. Ela tem uma confiança nela incrível. Então por mais que o outro tá falando ali do lado, colocando ela pra baixo. Rasputia, você tá gorda. Você vai dirigir o teu carro, teu peito pega no volante. Você toca na buzina o tempo todo, né? Ela fala, não, você mexeu no banco. Então quer dizer, ela não deixa nada atrapalhar ela. Então ela é muito confiante. Ela confia em si. Confiança é o contrário da insegurança. Quando você insegura, o universo todo lê aquela linguagem da insegurança, né? Primeiro, porque o universo não escuta o que você fala. Escuta o que você sente. Então a confiança precisa vir de você. Dica legal pra você trabalhar esse segundo passo é você treinar essa confiança com coisas que realmente você se sente confiante. Então se você se sente confiante, boa em fazer alguma coisa, pratique, diga pra tua mente o quanto você é legal. Se abraça, se ama e treina. Treina quando você finalizar alguma coisa e falar, caramba, eu sou capaz, eu sou confiante. E você vai treinar o primeiro passo, né? Se achar linda e agora se achar confiante. Lembra? A nossa mente, ela funciona a partir de treino. Aristóteles tem uma frase que ele diz sempre assim. Nós somos aquilo que repetidamente fazemos. Então se você repetidamente pensa que você não é capaz, toda a tua linguagem, toda a tua energia é a energia de quem não é capaz. Quando você trabalha a confiança, o segundo passo muito importante é treinar a confiança. E toda a tua linguagem será de uma mulher extremamente confiante. E o terceiro passo, terceiro passo pra você ter uma autoestima da raputia. Olha como ela se ama. Ela se ama como ela é. Como eu falei no comecinho do vídeo, os padrões que a sociedade coloca, ela não tá nem aí, porque ela não se compara. Ela simplesmente se ama como ela é. Ela vai entrar no parque, o rapaz ainda zoa ela, dizendo assim, você tá com roupa de baixo? Ela levanta a barriga, mostra a roupa de baixo, mostra pra que ela veio e ela entra no parque, a roleta é apertada, arrebenta tudo e passa. Ela não tá nem aí. Porque ela se acha linda, ela é confiante nela mesma e ela se ama como ela é. E ela sobe, quem não lembra dessa cena, né? Que ela sobe lá no... como é que chama, Renan? Aquilo lá é o... Tobogã. Toboágua. Toboágua. Desce lá no Toboágua e não tá nem aí, né? Com a roupa que ela tá, com os padrões que a sociedade embutiu, porque ela é do jeito que ela é. Com licença, senhora. O que foi? Está com a parte de baixo? É claro que estou com a parte de baixo. Ah, tudo bem. Pode entrar. Abusar! Troca, não! Você tem uma beleza que é só sua. Se você ficar se comparando, você se enfraquece. Quando você olha praquilo que você gosta, a tua mente te acha linda, a tua mente te acha confiante e você se ama do jeito que você é. Você vai registrando isso em você. A partir de agora, com esses três passos, você pode construir uma autoestima muito melhor. Uma autoestima até melhor que a autoestima da rapucha. Se você quiser saber mais sobre a autoestima, claro, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo pra você conhecer meu livro, né? Traga o seu amor de volta em 20 dias. Traga o seu amor pra você atravessar a sua autoestima. Então o livro tá aqui. E o link, ah, quem adquire o livro pelo meu site, eu faço questão de enviar autografado. Então eu autografo os livros e mando, mando pra tua casa. Então você vai receber na tua casa o livro autografado. Aproveita e se inscreve no meu canal e dá uma percorrida aqui no canal do William Sanches que tem muita coisa pra você. E se você tiver dúvida, também manda pra gente. E vamos subir com essa autoestima cada vez mais alta.